Tire suas mãos de mim Eu me pergunto pra você Não vai me dominar um negócio Mas eu sei que bem aonde estou Já pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh Perceberemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites em que irás Talvez tendo uma escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Obrigado é que é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos conseguir vencer? Será que vamos conseguir vencer? Pelos erros a mais Eu e você Eu e você